Para mim, mandalas não são só desenhos lindos, mas são realmente o símbolo de tudo que constitui os elementos no universo. Entender o círculo, entender o quadrado, entender o triângulo na sua mais pura forma é poder também olhar para as coisas à volta e ter um entendimento mais profundo. É como se a gente morasse numa casa e começasse a estudar a planta dela, todas as linhas, todos os encaixes, e a gente vai entendendo isso das flores, dos animais, das colmeias, o movimento da água, do ar, o nosso corpo, como ele se constitui, como tudo se ramifica de um, por exemplo, no corpo humano, de um para cinco, para cinco, os cinco sentidos. Entender a forma e através do desenho que faz uma vibração de gosto e desejo pela vida, faz com que a gente possa criar arte a partir de um lugar de amor, de apreciação com a vida e com a natureza, com o nosso ser e não a partir de uma pressa, de uma angústia, de uma ansiedade. A gente vai olhar para essa ansiedade e vai ver onde que ela está se encaixando, qual é o formato dela que se encaixa no seu mandala. E aí poder modificar também algumas formas para que mais abundância, mais alegria, mais prazer na sua vida possa se encaixar. Então, entender a forma do lado exterior, do lado externo, ao mesmo tempo funciona do lado interno. A gente começa a trazer as coisas para o eixo e tudo mais importante conectado com o centro. E qual é esse centro? É o seu coração. Esse é o centro do mandala.